É sério, Caminho? Pô... Aí é triste. Prometeus comprou um React. Já já vemos teu React, Prometeus. Eita! Caraca, Dark Soul total, mano! Os React é pra ver as contas? Não, chevalho. React é React. Você vai comprar, vai escolher um vídeo e a gente vai ver. Análise de conta não tem mais. Aí o Steven que tava brincando aí de ver React de conta. Não existe isso. Será que eu tenho que pegar os quatro raios dos quatro totens? É, deve ser. Cada totens desse aqui deve ter que botar raio na bola. Só que o problema é que eu não posso... Descer essa torrezinha aqui, por exemplo. Olha lá, três... O quarto seria você. Só que não pega lá. Tá muito longe. Mano, que puzzle maluco, cara. Eu tinha botado os quatro juntos e não tinha ido. Agora foi. Que loucura, cara. Bom, conseguimos o nosso Deus do Sol aqui pra gente poder fazer... Fala aí, gado. Boa noite, jacaré. Ué? Fala, conseguimos. A luz brilhante. Eu já cheguei por mais de um ano, eu te falar. Foi uma grande perda de tempo, né? Prometeu. Seis é, cara. Praise the sun. Ai, da hora. Olha lá, mano. Please don't leave us behind. Não nos deixe. Meu Deus. Praise the sun. Da hora, da hora. Show de bola. A gente tenta aqui, tipo... Traduz na... Eita, vai até musiquinha. Turn off the power. Turn on the radio. Vamos ver o que acontece. Lançar, rapaziada. Vamos embora. Remelation. É isso, família. Vai lá. God. Fica dançando aí. Enquanto eu vou pegar o secreto aqui. Easy, peasy, rapaziada. Tá vindo demônio de tudo que vai até o lado. Aí, 100% na fase. God. Ih, mano. Vamos pegar um carrinho aqui. Da hora, hein.